E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biano Beteiro, no canal Biano Games. Hoje nós vamos continuar a nossa série The Undertale. Eu já configurei, arrumei tudo que tinha que arrumar aqui e nós já estamos prontos para seguir. Se eu não me engano, eu tenho que subir aqui, tô perdido. Não tô lembrado, não. Sentiu o cheiro? Quê? Você peidou? Ah, que nojo. Para de porquice, moça. Surpresa. É uma torta de caramelo e canela. Eu pensei que devíamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Oh, mas eu não quero viver aqui não, quero ir embora daqui. Por favor. Então deixarei a torta de lesmas para outra noite, meu amigo. Aqui. Eu tenho outra surpresa para você. Vamos ver qual que é a outra surpresa, né? Aqui está. Hum... Um quarto apenas seu. Eu espero que gostem. Eu ganhei o meu quarto. Ah, algo queimando. Hum... Sinta-se em casa. Tá, vai ver o que tá queimando lá. Não deixa queimar, não. Oh, olha o meu quarto, gente. Uma caixa de sapatos de criança em uma disparidade de tamanhos. Que... Como assim? Apaguei a luz? Um porta-retrato vazio. Está realmente empoeirado. Estranho, hein, galera? Olha esses brinquedos legais. Eles não te interessam nem um pouco. Beleza. Vamos dormir? Dá para dormir? Aê, vamos naná. Oh, fio. Deixa o like no vídeo aí. Não se esquece, porque esse like é muito importante para mim. Clica no gostei aí embaixo. Vai me abençoar muito para mim continuar essa série também, porque daí eu fico bem empolgadão de ver que vocês estão gostando, né? É verdade. Tem alguma coisa aqui. Você obteve uma fatia de torta de caramela e canela. Interessante, eu tenho comida Meus amigos Ei, eu saí do meu quarto, tia Não vai brigar não, né Olha o outro quarto É o diário da Toriel Ler a passagem circulada Isso não é bom, gente Eu tô curioso, mas a gente tá fazendo o final bonzinho E uma pessoa boazinha não lê O diário de outra pessoa Muito menos invade o quarto, igual eu acabei de fazer É uma enciclopédia de plantas subterrâneas Você abre no meio Tipo um grupo de plantas de pântano e flores Vagens marrons e cilíndricas Quê? Conhecidas mais popularmente como salsichas d'água Meu amigo Você espia dentro Escandaloso É a gaveta de meias da Toriel Tá, vamos sair daqui, eu não quero ficar fuçando na vida da Toriel Não pode, porque a gente tá fazendo final bonzinho Quarto em reforma Tá, beleza, então Quê? É um espelho Uou É você Hum É mesmo? Jura? Ou É uma salsicha d'água Tá, beleza, já entendi E essa florzinha aqui? Dentro da gaveta há sementes de flores e alguns gizes quebrados Ok, deixa eles aí Vamos seguir adiante Será que a gente pode voltar? Sair do quarto? Ah Escadas Vamos descer as escadas Uou Eu não sei se nós Quê? Toriel não briga Você deveria brincar lá em cima Ela foi me buscar É perigoso brincar aqui Quer ver ela brigar comigo agora? Ela vai brigar, gente Está frio aqui Você pegará um resfriado Tá bom Eu não vou brincar aí embaixo Ok, Toriel Eu vou te seguir Eu vou seguir a Toriel, galera Qual é? Oh Tá lindo aqui Já de pé, pelo que vejo Ué, você acabou de falar comigo, doida Como assim já de pé, pelo que vejo? Eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui Obrigado Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar Eu quero lhe mostrar meu local favorito para caçar insetos Eu também preparei um currículo para sua educação Tá Um local para caçar insetos Beleza Isso pode ser uma surpresa para você Mas eu sempre quis ser professora Oh Na verdade, talvez isto não seja tão surpreendente assim Contudo, eu estou feliz de ter você vivendo aqui Ah, você queria alguma coisa? Queria sair para peidar só O que era? Quando irei para casa? Nada Quando irei para casa? Perdão Esta é a sua casa agora Hum Você gostaria de ouvir sobre este livro que estou lendo? É chamado 72 usos para caracóis e lesmas Que tal? Claro Tá, eu não vou ficar insistindo senão ela vai ficar brava Eis aqui um divertido fato sobre as lesmas Meu pai amado Você sabia que as lesmas tem uma língua parecida com uma serra elétrica chamada rádula? Obrigado Nossa, é tudo que eu queria saber hoje Sim, interessante Aham Bem Me cutuque se precisar de mais alguma coisa Obrigado Nossa, você mudou minha vida Agora eu sei A lesma tem uma língua de serra Tá, aqui tem uma cozinha Dá para fugir pela geladeira? Há uma barra de chocolate De marca na geladeira? Que? Tá, já entendi Tá, já entendi Já entendi Há um pouco de pelo branco cobrindo o ralo Que? Dentro da estante há cortadores de biscoito para monstros de gengibre Que? O fogão está impecável Toriel deve usar magia de fogo ao invés dele Faz sentido Faz todo sentido Tchau Toriel Tô querendo ir para algum lugar aí Não sei para onde Você vai brigar comigo se eu descer aqui agora? Agora eu tô bem agasalhado Deixa eu ir Tá for Ah Toriel Qual é Toriel? Deixa eu ir passear meu Ô tia Na boa tia Tá Eu cheguei na casa da Toriel Ali só tem a casa da Toriel Não tem para onde ir O que eu faço da minha vida então tio? Ô tio E aí sapinho Aí Aqui também não tem nada Tô perdidão Diz que eu tenho que conversar com esse sapo aí né E aí sapo Vai ficar aí pagando sapo? Ribit Ribit Cá entre nós Eu vi a Toriel sair dali agora há pouco Ela estava carregando algumas compras Eu não perguntei para o que elas eram Ela é meio que intimidante Ribit Obrigado pela informação sapo Ribit pra você também Aqui nós voltamos para a casa da Toriel E me parece bem curioso Pois para um lado nós temos os quartos Para o outro lado Será que eu tenho que fuçar nas coisas da Toriel? Aqui não dá Tá em reforma Eu acho que eu vou ter que fuçar aqui nas coisas da Toriel Vou ter que ler a agenda pelo jeito Vai Vamos ver Ah Não Não quero baus de lersons Não quero a cadeira Quero a agenda É o diário isso Vamos Vamos ler Você leu a passagem Por que o esqueleto queria um amigo? Porque ele estava só Ossinho Era para ser uma piada eu acho O restante da página está repleto de piadas do mesmo calibre Então tá né Interessante Eu voltei até a Toriel Perguntei como que fazia para sair daqui Ela disse que tem que fazer algo e para mim ficar aqui Mas eu estou encabulado com essa boca dela que não para de me Olha lá galera A boca dela não para de me A boca dela está muito louca galera Tá bom Toriel O que você tem que fazer? Ela mandou eu ficar aqui Claro que eu não vou ficar aqui né Eu vou atrás dela Qual é Toriel? Cadê tu? Cara de tatu Eu vou descer de novo galera Será se ela vai vir atrás de mim? Toriel está aqui Deseja saber como retornar para casa não é? Em frente está o fim das ruínas Uma saída de mão única para o resto do subsolo Eu irei destruí-la Ninguém mais Jamais poderá sair novamente Agora seja uma boa criança e suba Não não vou subir não Vou atrás de você Tá doida? Você vai destruir o negócio Eu quero ir embora Todo humano que cai aqui acaba com o mesmo destino Eu vi isso sem repetir de novo e de novo Eles chegam, eles partem Eles morrem Criança ingênua Se você deixar as ruínas Eles e as gore Matarão você Eu estou apenas te protegendo Entende? Vá para seu quarto Não quero ir para o meu quarto Eu quero ir embora daqui Não tente me impedir Este é o seu último aviso Eu não quero te impedir Eu só quero ir embora Você quer sair tanto assim? Hum... Você é exatamente como os outros Só há uma solução para isso Prove a si mesma Prove para mim Que é forte o suficiente para sobreviver Uou... Toriel bloqueia o caminho Agir Toriel Conversar Você não conseguiu pensar em nenhum assunto para conversar Ou não Eu não consegui pensar em um assunto para conversar Ai, o que eu faço, Toriel? Você está me machucando profundamente Toriel Olha fixamente para você Toriel Conversar Você tentou pensar em algo para dizer novamente Mas... Não Eu preciso falar com Toriel Não, Toriel Ai Toriel está agindo com indiferença Calma, Toriel Calma Vamos conversar Ironicamente Conversar não parece ser a solução para esta situação Não acredito E agora? Toriel está muito brava comigo E eu preciso sair daqui Toriel prepara um ataque mágico Quê? Aquilo já não foi mágico o suficiente? Eu estou ficando desesperado, galera Eu estou ficando muito desesperado Ironicamente Conversar não parece ser a solução para esta situação Tá bom Eu não quero conversar Eu quero piedade então, Toriel Tenha piedade, Toriel Toriel Olha fixamente para você Piedade, Toriel Poupar Tem como poupar? Toriel Calma, Toriel Para de ser nervosa comigo Toriel Prepara um ataque mágico E agora, galera Item Fita Torta Faquinha Torta Vamos dar uma torta Você comeu a torta de caramelo Seu HP Maximizou Se eu não queria comer a torta para maximizar Eu queria dar a torta para acalmar ela Porque uma mulher quando ganha comida fica mais calma É verdade Quer dizer, às vezes não Não Toriel Tenha piedade Toriel Olha fixamente para você Tá, eu não quero nenhum deles agora Para mim voltar Se eu não me engano Você equipou a fita Não Eu não queria equipar a fita Para com isso Eu não sei o que estou fazendo Toriel Toriel Prepara um ataque mágico Para, Toriel Para, Toriel Acho que é X que volta Vamos agir com Toriel Agir Conversar Ironicamente Conversar não parece ser a solução para esta situação Não, Toriel Para com isso Para de ignorância, Toriel Não, humilde Vamos conversar Ela não para de preparar ataque mágico e tal Eu vou tentar mais uma vez conversar, galera Mais uma vez Tá, parece que ela não está muito afim de conversar mesmo Ai, ai Ai, ai Tá machucando Ela olha fixamente para mim Não dá Não dá, gente Precisa poupar Mais alguns pontos E ela vai me atacar de novo Meu pai amado Para, Toriel De ignorância Toriel prepara um ataque mágico Poupar de novo Mais alguns pontos Para, Toriel Para de me machucar Toriel Toriel, olha Fixamente para você Poupar Opa Ponto de interrogação Tá melhorando o assunto Ela já me deu um ponto de interrogação, gente Tá melhorando a conversa Eu tenho 5 de vida Peraí Item Curativo Oh, meu pai amado Tá difícil, hein Tá difícil, hein Toriel tá muito brava, gente Calma, Toriel Vamos conversar Toriel, olha fixamente Para você Não, eu não quero a faquinha Se eu pegar a faquinha Eu não sei o que pode acontecer Eu só quero ficar de boa O que você está fazendo? Eu não quero lutar com você Ai É isso que eu tô fazendo Toriel, respira fundo Poupar Calma, Toriel Ataque ou fuja Não, então eu vou fugir Eu vou fugir então, Toriel Qual é? Prepara um ataque mágico Fugir Tenho coisa melhor para fazer Isso mesmo Ufa Finalmente Vá para cima Já? O que será preciso Para que você aprenda a sua lição? Ah, não De novo Galera, eu não sei o que fazer Não dá Eu não sei Olha aí, ó Se eu for um pouco para cima Ela vai querer brigar comigo de novo Eu não tô afim de brigar com ela Agora, eu tô na dúvida do que que eu faço aqui Então, eu vou ficar por aqui Vocês comentam aí Não, eu coloquei para fugir, filho Não coloquei? Meu pai amado Eu quero fugir Fugir Meu, não dá nem para fugir agora Não, calma aí Calma aí, galera Segura aí Pera, por que que tá? Escapei Nossa, finalmente Tá, eu vou para baixo Eu vou voltar lá para cima Vamos ver o que que vai acontecer aqui Gente, seguinte Eu vou lá Vou salvar E vou continuar no próximo episódio Beleza? Tá aparecendo dois vídeos aí Dá uma olhadinha Que eu acho que vocês vão gostar E comenta aí O que que eu devo fazer aqui, galera Que eu fiquei cheio de dúvida Tá bom? Valeu, gente Fica com Deus E tchau!